Pessoal, voltando ao Monza 2.0 Ano 96 É um defeito crônico que sempre teve nesses carros, né? Rolamento e tensionador da correia Poli V Olhando bem aqui, as duas polias Polia da bomba e a polia do alternador Estão alinhadas Mas se você observar O tensor Além de estar encostando aqui, ó Ele está desalinhado E olhando para a polia do Vira Dá para ver que estão bem alinhados com Com a polia da Da direção hidráulica, da bomba da direção hidráulica Com o alternador Só esse bichinho aí Onde eu estou substituindo Eu achei que ia dar certo, por quê? O rolamento que veio novo Ele veio com Essa porca sextavada Maior Entendeu? Vou tirar aqui para vocês verem Aqui, ó Vamos ver Colocando os dois Colocando os dois lamentos juntos A gente está vendo que sextavada é maior, está vendo? A gente faz essa medida assim, ó Ele é bem Eu pensei colocando ele Ele ia dar certo Vou ter que fazer o quê? Vou ter que achar um parafuso Um pouco maior Vou ter que calçar Calçar com toda a segurança aqui Tem que ser um parafuso Além de um Travante, tá? Para poder Não soltar Esse carro veio aqui Ele veio solto Por quê? Ele pega na carenagem da correia dentada Como mostra aqui, ó Na carenagem da correia dentada Aí foi com esforço Esforço do plástico Entendeu? Ele faz o carro fazer barulho Entendeu? Vou fazer o quê? Vou ter que arrumar um calço aqui Para eu tentar alinhar o máximo A correia poli V Né? Deixar a correia alinhada Nesse caso aqui Ela O tensionador da correia poli V Está tensionado Está bem para Desalinhado Entendeu? Eu vou tentar fazer isso aqui Vamos ver aí Como é que vai ser Olha aí pessoal O parafuso que estava Era esse aqui Arrumei um calço Tá? Fazer uma adequação Às vezes a pessoa Fala que boquetagem Boquetagem nada Eu estou fazendo Uma melhora para o carro Tirando o defeito Que está no carro Mas tem um parafuso maior A qual Eu vou Ver como vai ficar Alinhado lá agora Vou colocar Esse calço aqui Vamos ver se eu consigo Fazer um alinhamento aqui Sem o O rolamento do tensionador Encostar Na carenagem da correia dentada Vamos lá Olha aí pessoal Já deu Com esse calço Já deu para ver Que ficou alinhado Com o alternador E alinhado Com a bomba Da direção hidráulica Vamos agora ver Como vai ficar Além do mais importante A polia não está pegando Na carenagem Tá bom? Tá aí pessoal Deu O alinhamento Ideal que eu queria Tá bom pessoal? Mais um vídeo De Glemecânico Fica essa dica aí Um abraço Tensionador da correia Poli V Tensionador da correia Tensionador da correia Tensionador da correia